Fala galera aqui do canal Guilherme Castro, eu sou Guilherme Castro e hoje da TV LG que eu fiz um dos vídeos mais vistos aqui do canal que é podendo jogar pelo navegador da LG. Vou mostrar para vocês agora um teste bem rápido usando o controle original do Xbox e o controle do Playstation 4 genérico. Vou fazer o teste aqui para vocês. Teve um update recentemente mostrando aí, podendo conectar controles. Antes era só caixa de som e agora a gente pode conectar controle. Eu vou mostrar aqui para vocês a versão que está. Então por favor se inscreve no canal. Tem muito vídeo, muita coisa bacana no canal. Beleza? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos aqui em configurações. Vou mostrar para vocês. Vamos aqui em configurações. Acessibilidade. Não. Sistema. Informações. Esse é o modelo da minha televisão. Ok? Beleza? E a versão que foi atualizada aqui do WebOS. Beleza? Essa é a minha versão que foi atualizada recentemente. Tá? Então vamos lá. Estou na coleção 5 GHz. Beleza? Vamos até confirmar aqui. Minha pilha está acabando lá o controle. A pilha do controle está acabando. Vamos ver aqui. Vamos confirmar se eu estou no 5 GHz. Tá? Wi-Fi. 5 GHz. Perfeito. Ok? No navegador da televisão. Ok? Abrimos o navegador. Certo? Já tem o salvo ali. Xbox.com.br play. Beleza? Ele está conectando aqui no servidor americano, mas isso não importa agora. Só para mostrar para vocês. Perfeito? A gente não conectou controle nenhum agora. Certo? Até agora. Demora um pouquinho aqui. Nossa. Isso aqui está enchendo o saco. Demora um pouquinho para ele carregar. Ele vai pedir para fazer o login aqui da minha conta novamente. Vamos lá. Deixa o like e compartilha aí com os amigos que tem TV LG que agora é possível jogar sem fio. Mostrei com fio aqui. Fiz uma live também testando outros controles e a coisa evoluiu. Vou mostrar para vocês como é que faz. Tá? Então, beleza. Estão conectados aqui na minha conta. Vocês estão vendo aqui que não está conectado o controle, certo? E aqui que está o segredo. Você tem que entrar no navegador primeiro, fazer o login e agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente abre aqui as configurações do dispositivo. Vou vir aqui em redes, né? Conectar sem fio. Certo? Vamos lá. Vamos aguardar. Não é aqui. Eu clico aqui de novo em conexões. Configurações de conexões de dispositivo. Essa do meio aqui. Tá? Conectar com controlador Bluetooth. É aqui que a gente vai conectar. Certo? Depois de já ter entrado no navegador. Certo? No caso do controle do Playstation, quem tem Playstation sabe que tem que apertar o Share E aqui junto. Beleza? No meu caso, como eu já fiz a conexão aqui antes para testar. Então, é esse aqui. Wireless Controller. Antes era impossível de conectar. Agora está conectado. Certo? Beleza? Vamos sair fora aqui. Saímos fora lá da conexão. Ok? Aqui. Já apareceu. Já sumiu. Tá? Então, eu vou soltar meu controle aqui agora. Ok? Ó. Ele demora um pouquinho para reagir. Deixa. Olha lá. Certo? Então, eu vou aqui no Tartarugas Ninja. Cliquei já por aqui. Vocês estão vendo. Certo? Vamos aguardar. Depois, eu vou testar com o controle do Xbox para mostrar para vocês. Ok? Então, por favor, galera. Deixa o like. Compartilha. Se inscreva no canal. Tenho certeza que você tem mais um amigo que gosta de jogos. Então, indica só para mais um amigo esse canal. Pelo menos um amigo aí, você vai gravar muito, muito, muito. Temos teste aí em TV Box. Também vou trazer outros produtos aí para testar para vocês. Carregando bonitinho, como vocês estão vendo. Vamos aguardar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O Options, belezinha ali. Vamos lá. Só para a gente ver aqui. A qualidade da imagem não está muito boa. Mas beleza, galera. Para quem não tem um videogame... Cadê? Vamos lá. Cadê eu aqui? Vou tentar mostrar aqui para vocês, hein? Opa, deu uma leve travadinha. Vocês viram? Olha lá. Olha lá. Olha aqui. Pancara para todo lado. Vou falar outra travadinha de leve. Beleza. Vamos parar aqui. Já deu para ver que o controle do PlayStation 4 genérico está funcionando. Então, lógico, do PlayStation 4 original também vai funcionar. E vamos sair aqui. E vamos... Vamos lá. Vamos sair aqui. Opa. Vamos sair do jogo. Beleza. Vamos abrir configurações aqui de novo. E vou desconectar esse controle, ok? Então, vem aqui em conexões. Controles Bluetooth. Aqui, ó. Wireless controller e desconectar. Ok? Desconectei ele. Show de bola. Certo? E agora... Certo conflitinho aqui, ó. Xbox wireless controller. Conectou. Parou de piscar. Perfeito. Vamos tocar aqui do ladinho para sair das configurações. Vou soltar meu controle. Sai para lá, cachorro. Vamos aguardar. Isso aqui vai ficar aí, pessoal. Vamos aguardar aqui. Vamos ver. E se no Xbox ela vai sair. Bora, bora, bora. 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 Até agora, nada. Vamos aguardar mais um pouquinho. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um refresh. Vamos dar um refresh na página. Vamos dar um refresh. Vamos dar um refresh. Vamos dar um refresh. Inclusive, ó. Uma bateria muito top para o controle do Xbox. Vou fazer vídeo logo, 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 solto aí no canal. Muito bom. Acabou o problema de pilha. Já que nós estamos falando de problema de pilha aqui. Aqui acabou o problema. Vamos lá. Vamos aguardar. Vamos aguardar aqui. Nada. Nada. Até agora. Vamos aguardar. Certo? E aí, lá. Vamos errar. É. É, infelizmente, o controle do Xbox não foi, tá? Pode ser que numa atualização futura, né, do próprio, da televisão e tal, volte a funcionar. Então fica ligado aí, tanto aqui no canal, quanto vocês também podem fazer esse mesmo teste, como vocês viram que eu fiz. O que faz? Entra na página primeiro, depois vai lá na configurações, conexões, tá? E tenta. Não foi, ok? Lembrando, pessoal, que esse controle aqui, tá? Vou deixar o link dele na descrição, comprei no Mercado Livre por R$115,00 e tá funcionando aqui, hein? Enquanto o do Xbox de R$400,00 e pouco, não tá funcionando. Então fica a dica aí pra vocês, tá? Ó, pessoal, realmente não rolou, tá? Não rolou, não funciona. Não funciona o controle original do Xbox, tá? O do Play tá funcionando perfeitamente, ok? Comprei um outro controle do Xbox com fio também, controle original, tá? Quando chegar aqui eu faço o teste pra vocês também, beleza? Tô aí pra ir na casa de alguns parentes também pra testar numa TCL, numa LG mais antiga. Então se inscreve aí que assim que eu conseguir, né, acesso pra testar, vou testar e trago aqui pra vocês, fechou? Então, infelizmente, na LG ou do Xbox não rola, tá? Mas o do Play aqui tá funcionando sem problema no Game Pass, fechou? Um abraço pra vocês, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!